Olá, minhas seguidoras! Hoje é sexta-feira, estamos aqui para mais um vídeo, né? Como eu prometi, então estamos aqui. Aqui vai ser uma saia lápis com babado vertical. Então eu vou ensinar a fazer esse molde aqui, ok? Então vamos lá! Então aqui eu esquadrei, 52,5 de comprimento por 53 de largura. Então vocês vão explicar por que a largura dele ficou tão grande assim. Bom, aqui no comecinho, aqui, nesta parte aqui, eu vou marcar 5,5. 5,5. Deixa eu pegar o outro lado aqui. 5,5, 5,5 centímetros aqui, certo? Aqui, na lateral, eu desço 19, 19 centímetros. 19 centímetros. Bom, agora aqui, nesta parte aqui, nesta parte aqui da outra lateral, eu vou entrar 5,5 aqui também. Aqui eu entro 5,5. 5,5 centímetros. E vou marcar 11,5 centímetros daqui para cá. 11,5 centímetros. 11,5 centímetros. 11 centímetros e meio. Tá? Certo. Bom, agora, aqui eu desço 19, como eu desci no outro lado, na outra lateral, desci 19, 19 centímetros. Quando eu desço, desço aqui e vou marcando essa parte aqui, ó, daqui, aqui, ó, aqui e aqui. Então, vamos lá, marcaria. Aqui seria o quadril. Quadril aqui. Tá? Então, ficou assim. Bom, agora aqui eu vou virar o molde. Nesta parte aqui, eu venho marcando a minha lateral, né? Eu venho daqui, aqui. Que eu marquei 19. Aqui, aqui. Deixa eu colocar... Certo? Então, eu vou marcar daqui, aqui. A lateral. Então, vai ser assim. Eu venho... Deixa eu fazer dessa maneira aqui, pra vocês poderem ver. Ó, daqui, aqui. Então, vamos lá. Muito. Ó. Eu faço esse redondo da parte da cintura. Vamos pôr aqui, cintura. Ao quadril. Certo? No outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou também marcar aqui. Daqui, aqui. Vamos lá. Peraí um pouquinho assim. Pronto. Marquei. Então, ficou dessa maneira aí. Agora, o que eu vou fazer? Na parte de baixo, aqui, da barra, na parte de baixo da barra, eu vou marcar... Eu vou entrar dois centímetros, ó. Eu entro dois. Aqui. Dois centímetros aqui. Aqui, também. Eu entro dois centímetros. Ó. Dois centímetros. Eu entrei. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir... Desta parte, aqui. Que eu vou afunilar. Eu vou afunilar essa... Essa parte aqui. Ó. Eu venho assim. Deixa eu... Pegando assim. Vamos afunilar. Afunilar. Ó. Deixa eu só apagar aqui. Então, eu afunilei. Aqui, eu sempre dou uma arredondada aqui em cima, tá? Pra ela ficar, ó. Afunilei aqui. Certo? A saia. Nessa parte, pra cá, vou fazer a mesma coisa. Vou vim daqui, pra cá. Então, eu venho fazendo isso aqui. Vim daqui. Pronto. E afunilei. Então, a saia ficou assim, ó. Dessa maneira. Funilou. Agora, desse ponto aqui, que eu marquei 11, que eu vim daqui pra cá e marquei 11 centímetros. Pera aí. Eu vou descer uma reta. Uma reta aqui. Deixa eu marcar aqui. Eu vou descer essa reta aqui. Ó. Vou descer uma reta aqui, ó. Uma reta total aqui. Eu desço essa reta aqui, ó. Marquei aqui, essa reta aqui. Eu desci. Certo? Desci essa reta aí. E aqui, nessa parte aqui, eu vou subir 10 centímetros. Eu vou subir 10 centímetros aqui, ó. Que vai vir aqui. Aqui vai haver uma abertura. Certo? Vai haver uma abertura aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui, vai ser feito dessa forma aqui, ó. Aqui, eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver quanto que eu pus pro outro lado. Pus 3 e 3. E vou descer aqui. É onde vai ter a abertura. Essa abertura aqui, ó. Tá? Então, vai ter essa abertura aqui. Certo? Então, aqui, ó. É a abertura aqui. Abertura. Eu pus aqui 10 centímetros, mas eu fiz assim. Pra fazer esse acabamento aqui, ó. Tá bom? Feito isso daí. Então, é aqui. A parte da frente. Ah, faltou um tanto. Uma coisa aqui. Aqui. Nessa parte. Falta ainda uma coisa importante aqui. Eu vou. Então, agora. Aqui nessa parte aqui. Da cintura. Deixa eu virar pra vocês verem. Essa parte aqui que vai estar na cintura. A gente vem daqui. Vou apagar aqui. Vem daqui. E vai passando aqui, ó. Aqui, ó. Eu desci um e meio aqui. E vem vindo aqui, ó. Ó. Certo? Aqui foi descido um e meio. Ó. Um e meio. Tudo aqui, ó. Menos aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pra fazer a curva aqui. E vamos fazendo aqui. A curvinha. Aqui. Aqui também a curva. Fazer a curva aqui. 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 Fazer a curva aí. Deixa eu parar aqui. Pra acertar a curva aqui. Acertando aqui, ó. Ó. Então, ficou dessa maneira aqui. Certo? Certo? Então, eu desci aqui. Um centímetro e meio, tá? Pra poder fazer essa parte aqui. Da rebaixada da cintura. A cintura foi rebaixada aqui. Um e meio. No centro dela aqui. Aqui não. Só no centro dela aqui. Tá bom? Bom. Então, agora. Depois vocês pegam. Vamos marcar aqui. Quatro centímetros. Aqui. Quatro centímetros. Quatro centímetros. Quatro centímetros. Quatro centímetros. E vai fazendo esses quatro centímetros até chegar lá. Ali na... Na parte aqui da... Da cintura. O que seria isso aqui? Isso aqui é pra fazer o acabamento. Ó. Vem o acabamento aqui, ó. Vai por dentro. Da peça. Fica aqui. Isso aqui. Lá. Faz uma coisa assim pra fazer o acabamento aqui. Certo? Bom. Essa parte da frente está pronta. Então, é aqui. Ela vai ter... Eu vou dar uma cortada aqui. Pra mostrar. Deixa eu pôr esses dois centímetros lá de dentro. Não vai sumir aqui na hora de cortar. Tá? Então, eu vou pôr aqui, ó. Eu vou dar uma cortada aqui. Pra mostrar pra vocês. Isso. Então, aqui. Essa abertura. Ela vai ficar aberta. Tá? Ó. Ela vai ser uma abertura aqui. Aqui na... Deixa eu só fechar aqui. Soltar aqui, ó. E ela vai... Deixa eu deixar isso aqui. Porque senão vocês não vão... Aqui. Vou deixar aqui. Vou colocar assim o que eu esquadrei. Eu não vou tirar ela fora daqui. Vou deixar ela certinha aqui. Pronto. Deixa ela lá. Então, aqui. Aqui depois eu prego aqui. Vai ter essa abertura aqui embaixo, ó. Certo? Lógico vai... Logicamente vai ter o acabamento aí. Pra poder virar. Depois... Vai cortando aqui, ó. Aonde... Ó. Certo? Aonde eu afunilou. Vai começar por ali. Tá bom? Então, aqui eu vou escrever aqui. É a frente. A parte da frente. Da saia lápis. Saia lápis. Com... Deixa eu ver aqui. A saia lápis com babado vertical. Babado vertical. Tá? Então, essa é a frente. O tamanho. Deixa eu colocar o tamanho. Porque senão já viu. O tamanho da peça da saia é tamanho 42, gente. Tamanho 42. Tá bom? Então, essa é a lápis. Saia lápis com babado vertical. O babado... Depois nós vamos fazer o babado. Eu vou mostrar pra onde ele sai. Ele vai sair daqui, o babado. O babado vem dessa parte aqui, ó. E vem lá. O babado vai vir daqui pra cá. Certo? Como mostra a foto aqui. Vai até em cima aqui, onde começa. Ok? Então, vamos partir agora pra parte da costa. Que é mais simples do que aqui. Ok? Então, vamos lá.